Gente, que bonitinho! O criador do set está aqui! Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Eu deixei o pink me matar, obviamente, como vocês podem ver. Esse é o Dev, gente, o Developer Pink, que na minha opinião é um dos mais legais. Fora o Nathanael, né? Claro. Essa daqui é a Mimi, que está com teminha de fundo do mar também. As bolinhas dela é as mesmas que estão aqui. A Mari está aqui com a gente também. Fala oi, gente. É isso, a Mari é uma sereia e a gente está aqui no... Cadê, Nathanael? Hum, está de novo? Hum, apareceu o mapa novo. Ai, meu Deus do céu, socorro. Estamos aqui todos esperando ansiosamente o mapa novo para jogar. Então, a gente vai dar um grande de um RQ aqui. Gente, esse aqui é o criador da... Sai daí da frente. Esse é o criador... Sai da frente! Esse é o criador da Devilish. Gente, Pink, né? Só podia criar coisa Pink. Mas assim, ele é o criador da Devilish, dessa tridente rosa aqui. E ele deve ter amado que o sexto aniversário é rosa, né? Aí, vamos tentar de novo. O que mais que ele criou, Nath? O que você falou? O Pink criou mais o quê? Ele criou o set da Devilish, como você disse. Criou o set de Ingobels. Aqui, aqui! O set de Tridentes, que você já falou. Nuclear, nuclear, nuclear! Vem, Nath. Vem votar, vem votar. Votei, votei, votei. Ele criou também o set de Ingobels, Devilish, os de Âncora, os de Tridente. Criou o set de Candelabro também. O set de Balão, de aniversário. Olha, gente, tudo isso fez este Devilish. Ele é o mais top da top. Que ama Pink, como vocês podem ver, totalmente Pink. Essa é a Mimi, gente. O olho dela tá bem aberto aqui, do fundo do mar. Ela tá usando o Luxembourg, como sempre. E agora, gente? E agora? Eu vou desligar a luz agora. Eu vou ser uma Among Us aqui. Ai, eu acho que eu já tô na sala da energia. Ai, meu Deus. Como é que aperta o botão? Meu Deus, eu sou a fera. Socorro. Socorro. Todo mundo socorro. Eu não sei que eu passo aqui cheio de botão. Ninguém sabe onde tá. Ninguém sabe pra onde vai. Ninguém sabe pra onde fica. Eu vou ligar aqui a minha luz no máximo. Porque se o Nathanael desligar tudo, eu já tô com a luz no máximo aqui. Gente, eu caí numa piscina que ficou tudo embaçado, a minha visão. Mas eu viro um caro de buzinha. Peraí. Não. Tem um botão vermelho aqui. Antes de emergência, clique. Eu cliquei e fez... Ah, mas fez... Você acha que eu tenho que achar os outros três botões pra matar a luz? Fez só aí? Onde você tá? Peraí. Não sei. Pelo lado de uma sala tem um montão de químico, mó escuro, cheio de químico, brilhando verde, caído no chão. Peraí, Nath. Ai, gente, saída. Ai, meu Deus do céu. A Mari tá por aqui. Nathanael, cadê você? Eu preciso estar perto de você pra você ir me falando. Ai, ela me achou antes. Tocou. Gente, eu tô na sala de servidor. Ela me pegou. A porta tava aberta. E aí? Gente, essa sala de servidor... Essa sala de servidor é bem pequenininha, gente. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu tô na piscina de veneno. Gente, a piscina de veneno te deixa cega. Olha isso aqui. Socorro, eu não tô vendo nada. Gente, nós caímos na piscina envenenada nuclearmente aqui. Eu tô louca. Tô loucona. Eu não sei onde que é nenhum... Gente, eu não sei onde que é o... Eu tô cega. Eu não tô vendo nada, gente. Não dá nem pra escapar aqui do treco. Meu Deus. Faz uma buzinha. Socorro. Gente, eu tô numa cápsula verde aqui, toda envenenada nuclear. Eu vou morrer sem ar. Cuidado pra não cair na piscina tóxica, gente. Essa piscina aqui deixa você cego. Gente... Essa piscina é ótima. Acho que esse botão que eu apertei, Angélica, é só um botão de enfeite que faz uma buzina toda vez que alguém clica. Então agora larga o botão e vem me salvar, criatura, que eu já tô no C. Se passar do L. Não vem pra ele, não vem pra ele. Eu tô chegando. Se passar do L. Gente, eu lembro que coisa... A Mari, mano, a Mari tá na frente de mim, desculpa. Gente, eu... O meio era todo claro, porque ele tá tão escuro. Eu quase morri no primeiro hit, socorro. Eu passei o pink, viu? Meu Deus do mate passou na frente de um computador. Ele nem viu. Nath, vai lá salvar o pink. Olha a minha vida. Não dá mais, não. Eu passei atrás da Mari e ela nem viu. Ah, é? Eu também tava atrás da Mari. Ai, eu caí numa piscina. Ah, agora já era. Tá cega. Não tô cega, não. Não fiquei cega, não. Então agora eu quero ver tu sair daí. Meu Deus. Gente, o banheiro tá pichado. Olha aí, ó. Pra quem fala que nos Estados Unidos é tudo limpo, que não tá... Ó aqui, ó, ó, ó. O que que tá escrito aqui? Miner was here. O que que é isso, Nathanael? O que que quer dizer? Ah, é porque esse mapa é cheio das referências. Tipo, tem foto de outros devs do Discord. Tem nome. Tem livrozinho. Tem tudo que é meme. Minas. É, Minas estão aqui? Será? Minas estão aqui? Será que é isso? A Minas esteve aqui. Esse mapa é cheio das referências. Até hoje eu não tenho um mapa com uma referência minha. Esteve aqui. É porque você não se impõe lá. Você tem que se impor lá. Porque eu... Gente... Ai, apagaram as luzes. Apagaram as luzes. Apagaram as luzes. Quem foi? Quem foi? Foi o Pink. Eu tô ouvindo. Eu tô escuro. Não fui eu. Foi o Pink. Não. A lâmpada. Meu Deus, foi o Pink. Não tô vendo nada. O Pink apagou a luz. Você tá ligado comigo? Gente. A Mari me bateu e eu tô ocupando, ela não me viu. Então não pula. Fica quieto. A gente tá pulando muito alto. A gente tá pulando muito alto agora. Olha as caixas aqui onde eu comprei a marreta. Tá tudo aqui as marreta, ó. Eu bati no Nath e caí aqui no lugar totalmente escuro. Não sei se ele caiu ou deu branco. Ai, meu Deus do céu. Gente. Ai, ela mesmo. Socorro, gente. Pelo amor de Deus. O Pink é homem, tá? Só que ela não. É de menina, mas o Pink é homem. Gente, o Pink é homem, tá? Pra quem tem essa dúvida. Ah, verdade. Ele é um menino muito legal. Ele só faz a skin de Pink porque ele gosta de Pink, gente. É normal isso aí. Não é não? Deixa eu ver. Ô, Mari, você tá atrás de mim ainda, Mari? Pelo amor de Deus. Eu quero mostrar. Eu quero mostrar a sala. Sai de perto de mim. A menina achou a sala das câmeras. A menina achou a sala das câmeras. Eu tô na... Que salas é essa aqui que eu tô? Salas que tem um botão. Eu tô no banheiro. Eu tô escorregando na água. Eu tô escorregando na água. Eu vou errar o PC aqui. Eu vou errar o PC. Eu vou errar o PC. Vocês vêm aqui ver as câmeras. Tá bom. Eu tô no banheiro que tá cheio de água aqui. Eu tô escorregando na água. Que da hora. É, escorrega. Ô, gente, errei. Vem aqui pro erro. Vem aqui pro erro. Vamos lá, pô. Nossa, tá bem perto, vixi. Ela tá rindo aí também, viu? Pega não, pega não, pega não, pega não, pega não. Deixa eu ver a sala das câmeras. Ah! Pra você desligar as luzes... Nossa, dá pra ver as câmeras. Deixa eu falar. Pra você desligar as luzes, você tem que ir na sala dos servidores, clicar no botão de... Tipo, cada servidor tem um botão. Aí você vai desligar todos os servidores e as luzes vão acabar. É. Eu fiz isso. Gente, eu tô vendo a câmera. E agora... Olha isso. Você vai passando pro lado e vai vendo as salas, onde tá os seus amiguinhos, onde tá a fera. Gente... Bate a Angélica, enquanto ela tá sentada, pra ver o que acontece. Não, não bate em mim, não. Ô, caramba. Eu tava vendo... Eu tava vendo as... Bate em mim, bate em mim, enquanto eu tô sentado. Bate em mim, enquanto eu tô sentado. Ah, ele me expulsa da câmera. É, filho. Você morre, né? Você tá aí olhando a câmera que nem bê, essa fera vem de cá, tá? Spooknat. Tem uma câmera que é dessa janela daí de fora. Tem como você ficar vendo essa janela daí de fora, essa fera vai vir por ela. São três câmeras. Você pagou. A Mari, ela tava comigo. A Mari virou uma lâmpada ambulante. Porque só ela iluminava e enchei. E aonde que é que desliga as luzes? Eu quero saber. Cadê? Onde desliga? Tem os servidores. Ah lá, desligaram de novo. Desligaram de novo. Tá tudo escuro. Peraí que eu não subi aqui ainda. Deixa eu ver como é que tá aqui. Peraí... No meio, vira um breu. Em cima não tem PC, é isso? É sério? Tem. Pode não ser PC, mas não tem mais. Na saída tem um monte de código. Tem um monte de código. Deixa eu ver. Tô procurando um servidor. É, tem um... Tem um negócio de colocar código. Eu tava no servidor, só que você não... Tô chegando. Oi, Angélica. Oi. Aqui, ó. Eu acho que é por aqui, ó. É por aqui, peraí. Que esteira, ó. Sobe aqui, Jélia. Que esteira anda, ó. Vem cá, ó. Vem cá. Gente, eu fui pega. Que esteira aqui, ó. Ó, sobe aqui, ó. Esteira anda, ó. Sobe, só pula. Aí tem uma vente, ó. Você vem com a vente. Passa na vente. Ah, peraí, peraí. Só abaixar. Eu tenho que começar de novo, então, né? Vai. Só se abaixar aqui. É isso. Muito bem. Não tá dando isso aqui, viu? Não gostei desse mapa. Não gostou. A Mari, literalmente, deu broken em cima de mim. A Mari deu broken. A Mari apagou as luzes. Tem uma luz piscando de vermelho, apontando onde é que tá a saída. Ó, só ficou a sereia bronzeada aqui no chão. Então, só ficou a sereia bronzeada. Tô procurando a sala dos servidores. Eu não sei. Eu também tava procurando a sala do servidor pra ele poder ver o negócio que apaga as luzes. É só o pink que tá apagando. É do lado da sala do escritório. Eu achei. É do lado do escritório. Tem uma água aqui, ó. Tem quem tem coragem de beber essa água radioativa aqui. Eu abri na porta. Ó, você quer onde a Mari tá? Mari, aqui, aqui. Ai, meu Deus. Socorro. Peraí. Eu caí na água que deixou cego. Tá bem. Aqui. Não aperta ainda não. Aqui, ó. Angélica, olha aqui atrás. Aperta nesse botão aqui atrás, ó. Qual? Aperta aí, ó. Botão verde, legal. Apertou, agora aperta o resto, ó. Tem vários, ó. Apertei um. Aqui, ó. Apertei o outro. Fica preto. Cadê o outro? Aqui atrás, ó. Apertei. Agora esse e o último aqui, ó. O último. Ah, tá. Último. Aqui, ó. Volta, volta, volta. Tem quatro, gente. Tem que apertar quatro botões pra apagar a luz. Apagou? Ai, tem que ser rápido, senão eles acendem. Tem que apertar rápido. Apertei um. Vai, aperta o resto, aperta o resto. Não, aperta o povo aí que eu vou ficar aqui pra escurecer, vai. Foi. Foi? Foi. Escureceu. Foi, escureceu. Meu Deus, não escureceu nada aqui pra mim. Bom, gente. Eu gostei muito do mapa. Achei muito da hora. Achei bem diferente dos mapas que a gente já tem. Eu vou tomar um banho aqui. Aproveitar que tem um chuveirinho aqui, caiu água. Porque eu sou uma sereia, né, gente? Eu tenho que estar na água, no fundo do mar. E é isso. Socorro. Tem quatro chuveiros ali, gente. Olha aqui, ó. Os códigos copiando. Não se chama o doors. Mentira, gente. É só uma... Esse mapa já tava pronto antes do doors aparecer. Do doors aparecer. Gente, esse mapa tá pronto há tanto tempo que, olha... Nem eu sei desde quando que ele foi feito. Em 1900 e... Conseguimos. Conseguimos. Tem uma ordem, Angélica. Tem uma ordem dos botões que tá nessa reunião. Não tava aqui. Ah, agora tá escuro. Agora tá. Tá. Maravilha. A gente vira uma lancada. O pink aqui atrás, escondido. Olha ele no armário. Tá no armário, tá no armário. Vambora, vambora, vambora. Pegou. É aí. Gente, estamos gravando. Olha lá. Pisca a saída aqui, ó. É pra tia Bete. Que da hora. Pra tia Bete que tá perdida, ó. Tia Bete nunca mais vai se perder na saída. Tia Bete, pensaram em você. O dono desse mapa pensou na tia Bete. O pink voou. O pink voou. E é isso. Gente... Não, dá pra escrever no código, ó. Dá pra escrever no código, Angélica. Dá pra escrever o quê? Um, dois. Deixa eu ver. Eu errei. 5, 8, 9, 6, 3, 4, 3, 4. Colocar o número da Angélica. 9, 8, 6, 5, 2, 0. Nossa, 6, 5. É a minha idade, vai. Ok. Ok. Ué, por que que não vai? 12 e 39, deu uma carinha Gente, eu coloquei 12 e 39 Parece uma carinha feliz Tá vendo? Até o mapa gosta de mim, gente Cadê a carinha feliz pro 12 e 39? Cadê? Pra mim, parece uma carinha do olho fechado Com dor, é aleatório Meu Deus do céu, é isso, gente Essa é a saída Muito bonitinha, o que é isso? Essa coisa aqui nas saídas, socorro É umas flores Não é flor não, meu filho Isso daí é bomba, filha Isso aí é um monte de bomba Um monte de bomba nuclear Pra estourar Agora a gente tem que ver o que O Pink te elogiou O Pink falou que o seu Abatá tá literalmente berrando o tema aquático Tá combinando igualzinho o tema aquático E você tá majestosa É isso aí, o Pink me chamando de majestosa Majestoso é você, meu filho Coloca THS THS que é obrigado Não, é, THS Não, THX THX, THX THX Tudo junto THX Olha, se não foi isso, eu te bato Tudo junto, perfeito Aí, cadê? Cadê? Esse aqui, Nathanael? Não, não Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Que aí a gente vai pra escola Que a gente quer estudar Tá todo mundo aqui louco pra estudar Olha a cara de estudante desse povo Aqui, como sempre O Mr. Mind usa 3D, né Pra ensinar a gente Pra ensinar a gente Ó, ele tá ensinando aqui O pulo duplo Agachar Que que é isso aqui que ele tá ensinando, Nathanael? Bater Pra bater com a marieta E como pegar E como pegar na corda É U? Tem que ditar U? Socorro Não, isso aqui é uma mouse É um mouse, Angélica Meu Deus, cadê a escola? Clicando pra me explicar Essa é a escola School by Short Fingers É o cara que fez, né? É isso Vamos estudar agora E é a Mimi E é a Mimi Eu tô falando de inglês Gente, que que é isso? É um computador fake Eu ia hackear aqui, ó Me enganaram Eu tava me vestindo Com o computador fake Pensando que era real Mimi, que que aconteceu, minha linda? Esperando aparecer oi Fazer um tridente desse lindo aí Pra gente comprar Ai, eu preciso do menos No catálogo Eu tô hackeando Minha sala cheia de costas E é isso, gente Que sala é essa da escola? Refeitório Refeitório É o Pink É o Pink Eu achei que era um PC Verdadeiro Isso daqui Gente, vocês lembram Que a gente veio aqui Nessa quadra Tava meio vazia Não tinha muita coisa, né? A gente falou assim Nossa Agora colocaram umas caixas Aqui, assim Dá pra entender Que a escola tá abandonada Cadê o Pink? Apareceu aí, Mimi? É o quê? Ele tá jogando normal, viu? Ele vai prender vocês Só pra falar Vem, Mimi Eu acho que eu tô vendo A luz dele aqui Tá parado Tá parado? Tá Aqui Ah, ele tá com sete aquáticos, gente Olha que lindo Sete aquáticos saindo Saindo Bolhas, gente Olha que lindo Gente, sai as mesmas bolinhas Do que tá na No lobby No lobby, gente Olha aqui, ó Eu sei se eles não estavam conseguindo ver Olha aqui, ó Tá todo mundo saindo, gente Do jogo Tá todo mundo caindo da escola Gente, esse mapa tá meio Tá derrubando o povo, gente Apareceu mensagem pra vocês De salvamento falho Que você pode perder os itens Apareceu pra vocês? Apareceu Apareceu É, o Roblox tá dando problema A internet dele caiu Por isso a Mimi caiu Agora ele E eu tava errando os PC Meu Deus do céu Agora sou eu de fera Aí vai ser melhor Que eu vou estar em primeira pessoa Vou mostrar melhor o mapa Sou a fera Também vou Vou ver se dá pra O Pique tá tentando entrar Apareceu Um erro H-T-T-P Ocorreu Tente novamente mais tarde Ele nem tá conseguindo mais entrar No Roblox Coitado Gente, essa é a marreta Tá, ó Tá vendo que tá saindo ali As bolinhas, ó A marreta de aquário Essa daqui É a marreta de aquário Será que dá broken, gente? Ó Não vai Pra quem fala que atrapalha Olha só Essas Essas coisinhas aqui Que sai Como que chama? Essas partículas Elas não atrapalham, tá? Elas ficam só em cima E você só vê elas Na hora que você bate a marreta Então Essas partículas Não atrapalham Ninguém É isso Gente, tem umas Arvorezinhas caídas Livro caído Livro jogado Ninguém sabe Onde tá os PC Mas a gente vai decorar ainda Tem papel Salgadinho no chão Tem papel De salgadinho Aqui, ó Esse é o fake, ó Tem o computador fake Não parem aqui Pra hackear Pro seus amigos Não rir de você Igual eu fiz Aqui é o verdadeiro O verdadeiro Tem três Tem três coisinhas acesas O fake Só tem uma E é isso É o que? É o andar de cima Onde tem um montão De varandinha Uma atrás da outra E algumas tem PC Outras tem cápsulas E tem que ficar dando as voltas E ainda tem um buraco Pra você subir Uma rampa Pro segundo andar Tô muito lagada Porque eu tô errando o PC Isso não acontece Isso não acontece Gente O Roblox caiu mesmo Não tá abrindo mais a página E o resto do povo Não consegue entrar A quadra é grande Deixa eu ver Gente A gente tá gravando No momento que o Roblox caiu Eita E o Nathanael Meu Deus Nathanael foi de base Sem querer Porque assim Sem querer eu cliquei na tela E bati Então gente Aqui é o banheiro Vamos ver se tem Algum toroço aqui Vamos ver Não Ó Tá tudo limpinho Gente Ó Tavam lavando Na hora Ó Na hora que Na hora que foi abandonado Aqui ó Tavam lavando O banheiro Tava a placa de Ó Jair Vem cá Você viu o andar de cima Vem cá Vem cá Vem cá Andar de cima Errou 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 É isso Pink Você caiu Mas você está Nos nossos corações Muito obrigada Pela sua participação Você é um fofo Como eu já disse E é isso Aqui é uma caixa Que o diretor Tava indo embora Mas não deu tempo Aqui o computador Fake de novo Gente Tem uns computadores Fake aqui Mais um fake Outro fake Aqui Gente Aqui é a sala Do computador É óbvio Cadê gente Vou abaixar A escada Volta 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 Olha aqui Gente Tem uma Uma escada Não né Uma coisa Meio cagada Aqui Olha aqui Uma mini varandinha Aqui tem um pote Aqui também Fica uma cápsula E ali do outro lado Também fica uma cápsula Eu já sei o que aconteceu Algum aluno Fez alguma besteira Se jogou daqui E aí Gente Olha o coisa ruim Ali na parede Socorro Que escola é essa Gente Que tem a foto Do coisa ruim Ali É o coisa ruim Do lado do Mr. Mind O que é isso Gente É o criador Do mapa Ele é o Coisa ruim Vamos ver Tem mais salinhas Tem um montão de coisa Aqui em cima Tem uma escada Aqui Natanael Você tá me atrapalhando Eu mostrando Outra varanda Aqui Isso aqui Tem banheiro Isso aqui O banheiro Com água Ou é um vidro Aqui Ai meu Deus Escorrega Angélica Escorrega? É Fica meio escorregadinho Gente Não pise na água Olha aí Meu Escorrega mesmo Gente Gostei Gostei Gente Olha Capricharam Capricharam nos mapas Tem umas coisas Tem outra escada Natanael Você que é uma pessoa Muito nerd Vem aqui Pra você fazer Aqui essa Conta de matemática Pra gente Random 222 Was Half Life Vai Lê pra nós Aí Rando Tem uma metade Vida De 3 A 8 Dias Depois de um certo Período de tempo Uma amostra Contém 6 vezes 4 6.4 Vezes 10 Elevado a 6 Radon Nuclei Calcule o número Das partículas A Não sei Isso é coisa Isso é coisa De faculdade Eu não sei Gente Olha Eu já sei Porque essa escola Ela foi Os alunos Correiros Saíram daqui Porque não sabia Resolver Essa questão E todo mundo fugiu Porque Não tinha como Outra escada Aqui Outra escada Que que é isso aqui A salinha da Reprovação Quando Os alunos ficam Olha aqui Um PCzinho Sala é grande Então Você viu A sala Do reformatório É aqui embaixo Olha aqui Meu Deus Tem uma cama Na escola Ah tá Aqui devia ser A enfermaria Mais um PCzinho Aqui Uma salinha Meio grande Umas coisas Meio caídas Aqui voltou De novo Aquela rampa Esquisita Que tem uma Cola aqui No chão Eu também Lembrei do Capitivo Não sei porquê Mas aqui É a porta De saída Olha que bonita Olha O que mais Tem aqui É PC Fake Então assim Cuidado Pra você Não tá tentando Hackear O PC fake Esse mapa Me lembrou Esse andar de cima Esses corredores Pequeno O mapa Do shopping Que foi recusado Ah não fala Desse mapa não Gente Eu amo Esse mapa Do shopping Poxa vida Era um mapa Tão legal Não entendi Até hoje Por que O Mission Eu acho Eu acho que nem O criador Entendeu Até hoje Porque aquele mapa Foi recusado Mas fazer o que Né vida A gente Não é A vida Não é justa Né gente Eu também Fui expulsa De deve Sem motivo Então Assim A vida Não é justa Né É isso Nossa Ai que Nossa Você não ia correr Da fera Ali uma livraria Gente Ainda existe livraria Vamos lá Vamos lá na livraria Eu tenho que dar volta Vocês Aqui também é fake Não Aqui não é fake Uma é fake A outra não Achamos uma livraria Uma coisa rara Hoje em dia Olha lá Livraria Vamos ver aqui Tá tudo Tá tudo estragado Tá tudo caído Os livros aqui Mas era uma Não tem fim Aqui tem PC É bom que a gente tem o nome Das salas Aqui é a sala 1C Primeiro C Primeiro C Olha aqui Aqui é a sala Olha aqui Quem tá em detenção Nathanael Lê aqui pra gente O Deadly Bones É o dono do aeroporto Que ele é o gerente Do server oficial Do Fli Ele que é o moderador Lá Do servidor E esse PinaT Também Ele é um dos moderadores Ou seja Referência Esses dois devs Estão Aqui De detenção E nós Vamos Fechou Fechou Mas gente Deu pra ter uma ideia Deu pra ter uma noção Do mapa Nós vamos reconectar Aqui Mas é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Ai o Luba saiu Meu Deus Socorro Eu tô Eu tô